E o MGTV continua a expedição pelas águas de Minas. Pois é, na segunda reportagem da série especial, nossos repórteres passam pelo rio de Equitinhonha. Você vai ver imagens maravilhosas. Vai conhecer moradores que encontraram um jeitinho de tirar da seca o sustento da família. E ainda descobrir os bichos perigosos que vivem por lá. Vai ver. O socorro em época de seca vem de longe e na cabeça. Pesado, moça. É pesado, mas que jeito, né? Não tem água tratada em casa, não tem água encanada, tem que pegar e é do rio mesmo. E como é que você vai lá para ele não tombar? Ah, não tomba não. Aí pode mexer com a cabeça, cai não. Me acostumou, aqui livrou já. A terra seca, castigada pelo sol, para muitos o maior símbolo de sofrimento, Aqui não é bem assim. Estamos sobre uma das maiores fontes de sustento dos moradores da zona rural da comunidade de Pasmado. Seria exagero dizer que isso aqui é dinheiro? Não, é dinheiro mesmo, né? É? Na verdade é dinheiro. E onde a gente compra o nosso mantimento no dia a dia. Quer dizer, é daqui que sai o artesanato de Pasmado. É, daqui sai o artesanato, sai toda a sobrevivência do pessoal, né? A riqueza da comunidade é o barro mesmo, é a margem do rio Jequitunha. Transformar a matéria-prima em produto é uma tarefa suada. Celso passa horas desmanchando o barro com um bastão, conhecido como vara de canoa. Ela tem que ser envergada, porque quando você for bater o barro, para não dar choque na sua mão, porque se você bater ela no próprio chão, ela dá um choque para você quebrar até a mão. Não pode ter dó na hora de bater, não, né? Não, tem que ser forte mesmo. É tudo muito rústico, demora para ficar pronto. E que resultado! O povo falta fazer fila na feirinha da beira de estrada. Todas as vezes que eu passo por aqui, eu compro bocado. A gente tem que aproveitar o que é da terra, o que é da gente. Festa aqui é outro departamento que não tem miséria. Era só aí, tem tudo isso, é calor humano, né? Nove entre dez pedidos ao padroeiro da cidade, são preces para as almas gêmeas. Ó, Santo Antônio! Esquece de mim não, Santo Antônio, pelo amor de Deus, estou aqui em Araçói. E nós vamos para a Jequitinhonha. Na cidade de Xará do Rio, visitamos um pescador cheio de lições para ensinar. Não tem exemplo melhor de integração com a natureza do que esse que a gente achou aqui na cabana onde o seu Idário tira um cochilo depois de todo o almoço. Olha lá no teto, em cima da cama dele. Uma casa de marimbondo que daria medo em muita gente. Se fosse outro, eu tinha queimado essa casa aqui, colocado fogo, não já? Não já tinha colocado fogo? O senhor pensou nisso? Eu nem passo por minha cabeça. Isso é um efeito da natureza. Enfeite com ferrão? Hum, não gostei dessa ideia. Está tudo de asa baixa. Eles quando querem atacar, eles levantam as asas. Eles levantam as asas. Eles não atacam da maneira que ele está aí, não ataca. Está tudo de asa baixa. Agora você dá um toquezinho na casa aqui. Quer ver um pouquinho? Não, quero não. Quer ver? Eu vou dar um toque na casa. Vai sobrar pra ele. Vai sobrar pra ele. Vai sobrar pra ele. Vai sobrar pra ele. E ver ele cantar a paixão pelo rio. Vai pro 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 rio. Pra mim poder pescar. Tô ficando por aqui. E o que quiser fique por lá. Só deixa o ver. E te unha depois que o mundo acabar. Só deixa o ver. E te unha depois que o mundo acabar. Tudo de bom pra você? Igualmente. Meu, felicidade pra vocês durante o período das suas rondas. E o que Deus abençoa. Por isso que eu digo, pra vocês eu vou falar. Só deixa o ver. E te unha depois que o mundo acabar. Só deixa o ver. E te unha depois que o mundo acabar. Mais estrada, mais novidade. Era dia de festa da mandioca em Almenara. Tá vendo aí esse tamanho de mesa? São dezenas de produtos derivados da mandioca. Dona Genilda, o que é que dá pra fazer com esse ingrediente? Dá pra fazer várias dades. Dá pra fazer a farinha da mandioca. Dá pra fazer a goma. O sorvete. O suco. Suco de mandioca? Suco. É suco de mandioca. E é uma delícia. É pra fazer também a tapioca. Nós vivemos de mandioca. E fica com saúde? Fica. A gente fica forte. Como eu tô. Imagina então que sustância deve dar comer uma raiz dessa aí, ó. Candidata a maior mandioca da região. Dá pra alimentar uma família. Dá. Mas nenhuma chegou nem perto da que saiu da lavoura de seu Antônio. Se o senhor contar na feira aqui que colheu uma mandioca de 60 quilos, o que o pessoal vai falar? Poucos que acreditam. Tá entendendo? Que acham que não tem. A região nossa não tem. Mas tem. Tá aí pra todo mundo ver, né? Quantos homens pra carregar? Seis. Que aí não é... Não é qualquer um que pega. Três homens pra pegar. Aí tem que ser. Cada forte. De meu jeito pra lá. De nosso jeito, né? Será que é a água do Jequitinhonha que faz isso? Deve ser, né? A vitamina da água. Pelo jeito, essa vitamina faz efeito em bicho também. O povo daqui morre de medo da sucruiu, a anaconda do sertão de Minas. Foi um custo convencer dona Laurita a dar entrevista pra gente na beira d'água, onde a bitela costuma aparecer. Por que que ela come gente? Não sei. Acho que é fome, né? É certo que é. Às vezes não acha nada pra comer. Encontra a pessoa, encontra o boi, encontra o bezerro, é vaca. O que ela acha? Então nós estamos correndo risco aqui. Estamos correndo muito risco. O que você parece aí agora? Como é que a gente faz? Dá tempo de nós correr. Porque ele daqui quer contar a cabeça dele ali naquele meio fundo ali, o resto é areia. Até ele fazer o bote aqui, nós casca com o beco. Sai correndo novo e velho e tudo. Ninguém pode com ela, não? Pode não. Ninguém sabe se ela é feia ou macho. É perigoso, se ela for macho, é o que? Se ela for macho, você está lascado. Se tiver dois, três num barco, ela ataca? Deve atacar, porque se ela engola um boi, três pessoas mágoas dá pra engolir. Nós dois aqui, por exemplo? Nós dois aqui, é uma merenda. Se tiver alguém casalando assim na abelha do rio, é perigoso. Porque eles já botam os dois. Mudamos de cidade, mas o assunto não desgrudou da gente. Foi mesmo sorte não ter visto nenhuma cobra num dos lugares preferidos dela, plantação de bananas. É fresco, tem a rã, tem o rato, entendeu? Então a comida dela está ali. Então elas acabam fazendo o bananá uma moradia. Uma das mais perigosas é a bate-cabo, que é encontrada no alto e também no chão. É uma cobra que não tem veneno, mas mete medo no povo daqui, porque é considerada uma especialista em artes marciais. Tá, bate o cabo assim, ó. Aí você tem que cascar fora. Se você não correr e tentar ameaçar ela, ela te pega, ó, te casca o dente aqui, ó, e enrola o cabinho, ó. Coro. E bate mesmo. Como assim? É? Como assim? Ela enrola o cabo e dá um sistema lá e mete o cabo. Está batendo com o cabo. Encontrou com a cobra densa, tem que fazer o quê? Cair fora. Cair fora, porque ela não tem paciência, não. E para não dizer que é coisa de fantasia, Jacó puxou da memória um dos dias mais difíceis da vida dele. O encontro com a própria tinhosa. Eu ia com um saco de adubo orgânico nas costas. E tinha um altozinho assim, ó. Quando eu vi, mexeu nas folhas e ela vinha correndo. Quando ela vinha correndo assim, que eu vi, ela levantou a cabeça. Quando ela levantou a cabeça, ela marcou para o meu lado, eu soltei o saco de adubo no chão e casquei. Depois ela chegou no saco, rodou o saco, folhou, mordeu o saco, viu que não era eu? E eu fiquei de longe, rolando. As pininhas sempre estavam assim, ó. Parece que quanto mais grita, mais ela bate? Então, mas você mexe que o couro é certo. Pelo sim, pelo não, bye bye Rio Jequitinhonha. Nós convidamos você a continuar acompanhando essa viagem. No programa de amanhã, nosso encontro com o afluente do São Francisco, que corre no meio de cavernas formadas há milhões de anos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta